Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Alguém igual a você Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Você é linda Você é linda Mas é perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Aos olhos do Pai